A bancada Fratellin se ela participa em eleição do Comissário CAC. O governo mantém o listo candidato na rua. Se foi a bancada Fratellin, deputado Aniceto Guterres López Ateten. A bancada Fratellin se ela retornou na apoio do seu bancado governo. O candidato Selog tem que retirar o listo. Aniceto Guterres informa. A bancada Fratellin se ela participa em eleição do Comissário CAC. Banjira, candidato Ida, retira o listo que o governo apresenta para o Parlamento Nacional. para manter a casa. E, para Fratellin, entendimento e objetivos para ter um consenso. Esse consenso se ela mantém a casa. E eleição do Comissário CAC. eleição do Comissário CAC é um comissário consensual. É isso. A preferência não é, não é, não é, não é, não é. A minha, a minha, a minha, a minha entendimento, é a primeira hora. Ele deixa o governo, não é. Mantém na parte, não é, não é, não é, não é. Direito do governo, não é. Líder bancada Fratellin afirma. O banco da Fratellin há uma comunicação com a bancada CNRT a sua avança holista única. Também o banco da política RASIC a sua decisão pela São Comissário CAC. Nós não temos deputado, não temos bancada. Nós temos política, nós temos posição. Também deputado mesmo, né? Deputado mesmo. E o processo... Eu tenho deputado para a bancada do CNRT, para a bancada do governo. Eu sempre participo. Eu vou fazer a eleição do comissário. Eu vou fazer o candidato. Eu vou fazer o candidato. Antes de que o Conselho-Ministro Ordinário aprova o projeto proposto da resolução do Parlamento Nacional, NB apresenta o seu primeiro-ministro, Cairala Sarana Guzmão, com a bancar comissário-comissão anticorrupção, Maca Sergi Ornai, no Rui Pereira dos Santos. Vice-ministro Assunto Parlamentar, Adérito Hugo da Costa, declara Governo decide e propõe um candidato na rua para o comissário CAC. Pode for oportunidade para o deputado à tua escolha. Figura NB merece liderar órgão independente, né? Recorda a falicata que oitavo governo constitucional designa candidato José Simenez para o comissário CAC, mas bem que ela consegue reten a aprovação para a plenária da prensa e coro para a eleição. Laurindo Raza Raba, Arsene Soares, RTTL. Hi, telespectadores atuhetan informacion aktuais no factuais no factuais que talua inscreva no handenhan butao notificação ou difo komentari no faietutan pemeideselo.